Ainda estão almoçando dias e estão fora do frigorífico. Está a ver, pois, pois, conserva. No nosso país não há muito de orange. Pumares, pumares, pumares. Pumares, pumares. Pumares, pumares, pumares. Pumares, pumares, pumares. Pumares, 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 tangerina. Mandarim em francês. Mandarim. Que são belas, boas, doces, doces, doces. Que entra aos montes. É Santa Cumba da Vilariça. Porque se for para perto do Vilariça, já nem se dá um frio. É muito mais frio. E não adalça tanta fruta como para cá. É um bocadinho de melão, senhora. Um bocadinho de melão. Só uma talhadinha, assim, fininha. Um alface em janeiro e dezembro. Para provar. E eu dizia que não. Muito obrigado. Estas coisas produtas estufa, não é? Pois é. Pois as mulheres perguntavam. E eu dizia, não, não. Isto está... Olha, debaixo são os persegueiros. Um de cemento, ela nasce e ali se dá. Muito obrigado. Eu tenho aqui. Ai, é verdade. É um inverno, isso é delicado ao inverno. Porque dizem que a Vilariça parece que é muito parecida ao Algarve. Tem muito calor, temos muito calor. É um país quente. Dali da Trindade para cima, já é outro milho, mais frio. E nós ali é um alcançalho. Uma fogueirinha levada para irmos ao café. Eu nunca disse mais que uma longa. É realmente santa. É, não é frio. Como lá parecia. Para lá da Serra. É frio. Garrafria, ui. Ele teve uma filha no café Sitaca. Ui, é muito frio. Agora vamos para Linhares. Para estar na estrada. Era ali em Café, Sr. Carlos. Para Linhares, aqui perto. Café Sitaca. A garrafria está lá de trabalhada a trabalhar. Para a casa da menina. Vamos para a casa da menina. É só vamos estar na estrada para desvulgar. Sim, sim. E a garrafria esteve lá. Olha, ela era branca, mas ali... Isto é uma diferença. Pô, semente mole. É um fio ali, é assim. Ah, é tão frio. O lugar é certo. O lugar é frio. E o lugar de André. É frio com tudo lá para mim. E a Bragança. E a Bragança, é perto de Serra também. Tem na Espanha, pois é perto. É frio. A Bragança é jovem, pois é. Ora, nessa é como aqui. O lugar é que é como aqui. É muito bom. É um limpo. É um limpo. É um salto. Um carinho? Sim, sim. Sim, sim. Olha. A não da moça. Olá, maçã. Não vai ser a mão. Então, como é que gostaria? Lá, sem freira. Lugar lá, sem freira da madame. É o senhor que é aqui? É o senhor que é o senhor que é. É o senhor que é o senhor que é o senhor. É o senhor que é o senhor que é o senhor. É o senhor que é o senhor. Eu comprei, mas eu comprei. Os três montaram assim, bom senhor. Não sei. Quer comer mais alguma coisa? É o senhor. É o senhor. Não há muitos turistas lá na França. Não há muitos turistas lá na França. Não há muitos. Não há dois ou três anos. Não há muitos turistas. Sim, sim, muito para todo mundo. Para ganhar a vida lá. É para o cheiro. Sei lá como a ganhar para um bom ano mais um. E de terras. Não há muitos peixes, as árvores de peixe. Agora vou aqui. Que traba sérgio. Que ajuda a ser pesquisados. Ah ok. Parece que ele tem isso. Ele trabalha com pessoas agora por alguma mentions. Ele feia ao seu senhor. E ris respiração. Ah ok. e vai dormir. O que é que tem a ver na cabeça? É uma cabeçada numa janela. Vocês também andaram nadar com a madame? Mas como é que está? Está com bom aspecto? Está. Isso agora eu entro naquele ano. Eu dou-me uma sinal de coisa que era estrangeira. Eu só olhei para ela e vi ali. Até cá aqui em cima. O biquíni assim todo escarolado. Eu vi que isso é estrangeira. Perguntei para ela. Você é estrangeira? E ela começou-me a falar na língua dela. Agora explique-me. Isso que me está a contar a mim. Ah! Eu vou me perguntar se vocês são estrangeiros. Quando eu vou me perguntar lá na porta. Lá no banco. Eu vou-me dizer oi. Eu vou-me dizer a bota nacionalite. E eu vou me perguntar se eu vou falar um pouco francês. Eu vou-me dizer oi. Não é? Eu vou falar um pouco mais. É um pouco mais. 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 Já lhe expliquei-lhe para ver como se conhece. Dê-la-la-la-la-la-la-la. Mas antigamente lá eu acho que tinha mais enxuma. Vinha mais quentinho ou não? Depois, eu vou-lhe saber. Ah, eu ia entender. Olha como toca-o lá. Não era só por sondei água aqui. Mas desculpa. Quando eu comecei a estar aqui, era aqui. Pois, mas sai, sai com um gosto. É. Parecia uma romaria. Fazia um baldezinho. Ah, sim. Estava tudo cheinho essas casas. Mas tirava. Agora estava a funcionar. E a outra ali em cima. Estava tudo a funcionar aí já. Eu uma vez trouxe a aliança de 25 anos casada. Também era prata, branca. Eu já estive nessa casa aqui. Aqui já é a terceira vez. Ali embaixo já estive cinco meses. Eu sei lá, já estive nas casas todas aqui do bairro. Agora, esta... Ah, dá-me lá, Tom Luizão. Esta mulher fala tanto, não é? Olha que o polício é bêbado. É bom. Podemos ficar o serão todo à conversa. Eu estava sempre comigo porque te estranho. É, depois é uma outra coleira. Temos uma família. As filhas dela são amigas das minhas. Já são... Ah, são-nos amigas. Também. E depois a senhora meia da regola já... Uma amarela do 25 de abril. Aquelas meninas. E começaram logo a andar com as minhas. São sempre amigas, ainda hoje. E ficámos sempre amigas. A minha mais velha ainda é solteira. E o meu marido era do país dela, da mesma população dela. Olha... Era uma morredida. Ela morreu, ela o mataram, não sei como é que foi. Ainda conhecia a mãe e irmãos. Que as vaginas, tu? São boas gentes. Obrigada. Olha, depois ele tem que ir a conduzir. Se aparece o balão e depois... Depois não fica sem casa. Eu não erro nada. Mas a senhora pega no carro nas retas. Vou para a chossa. Eu pego no carro. Nas retas, não é? Se eles me levarem para a chossa, as senhoras vêm-me lá trazer coisinhas boas para comer. Na França tem retas melhoradas que a gente avista longe. E as estradas são muito boas. Aqui não. Aqui é mais só. Eu tenho uma rapariga embre... Por aqui as estradas são tudo muito absorva. É, é. Eu tenho uma filha embregança que tem uma tela em um restaurante. Tem um restaurante bom. E tem uma casinha na aldeia. Que dá para dormir 9 pessoas. Está a ver? Está incluída no parque Montezinho. Essa casa. E comprou mais duas petadas. Estudou até a frequência do sexto ano de francês. Fez o décimo segundo. Depois não quis fazer mais nada. Depois voltou a estudar. E depois foi para a aliança francesa. Depois quis casar, casar por um burro na vida dela. Agora já tirou o curso. Em duas meninas senhoras já tirou o curso. Pois já tirou o curso depois agora. Há três anos. Foi. Tira o curso... Ei, não espertas. Tira o curso no turismo. Mais? Quer comer mais? Ancora? Não, não. Merci, merci. Está bom? 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 Não? Está bom? Está bom? Está bom? Está bom?